Ele veio quente e hoje tá fervendo, quer desafiar, não tô entendendo Pra votar Bolsonaro minha mão já tá tremendo Dobra pute, pão com mortadela, impras feminista, ração na tigela As mina de direita são as top mais vela, enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela Bolsonaro salta de paraquedas, Bolsonaro capitão da reserva E o Bolsonaro casou com a Cinderela, enquanto o Jair o Willys só tava vendo novela Maria do Rosário não sabe lavar panela Jandira Fegari nunca morou na favela Luciana Gênio apoia o sem terra Mas não dá o endereço pra invadir a casa dela Essa juventude só se degenera Pega o Paulo Freire e manda pra estratosfera Um Brasil pra frente é o que tudo espera Vamos distribuir e rodorar pra galera Silvio Gomes, baita gerruela, Lula preso dentro de uma cela Paga de comuna e mente a vera Mas vai pra Nova Iorque quando pode a Manuela Bolsonaro solta de paraquedas Bolsonaro capitão da reserva Música 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 Música